Elite Design agora no Shop Tour. Olha, o revestimento, a cor que você quiser, a aplicação da equipe é nota 10, né? Campeã. E você tem diversas cores. Olha, eu quero até te mostrar a parte externa da casa, que ele colocou o Grafilite. Exatamente. É um material, uma textura, muito em moda hoje, usada tanto para a parte interna ou externa. A partir de quanto? A partir de 10 reais. Aí você escolhe cores, o modelo, enfim, o importante é a aplicação, porque dura bastante, não dura? Segura, tranquilamente, e acaba com as ondulações e imperfeições da parede. Então, se você vai mexer na parede da sua casa, vai começar a pintar, lembre-se da mão de obra, da sujeira que faz. Exatamente. E ligue aqui para Elite Design. Exemplo também que eu quero te passar, esse tipo de forração, que você pode colocar no teto também, né? Exatamente. É a placa acetinada, tanto pode ser para o teto quanto a parede, também tira as ondulações e imperfeições delas. A partir de quanto? A partir de 11,90. Você que tem aí uma clínica, um consultório, pode ligar e consultar os preços. Agora, você está vendo que tem várias cores na aplicação de quartzo. O que é legal é o seguinte, a aplicação é rápida, não faz tanta sujeira, né? Exatamente. Você ganha tempo na obra e o quartzo, a partir de quanto? A partir de 6,50. Já aplicado? Já aplicado. Correto. E você tem, olha, formas de pagamento, ele vai fazer em até quantas vezes? 12 vezes. 12 vezes e te dá a garantia de 5 anos. É só ligar para a Elite Design, você vai ter todos os tipos de forrorama, textura, revestimento interno, externo, o grafilite e decoração, para ficar bonito, né? Exatamente. Adib, de segunda a sexta, das 8h às 18h? Exatamente. Sábado e domingo? Das 8h às 14h. Tá certo. No domingo, das 10h às 14h. Exato. Nesse final de semana você pode ligar e consultar. Fica na rua Emília Marengo, 644. Fala um telefone. 66715126 ou 66713733. Ligue e peça orçamento. Elite Design.